Lembra quando eu disse ontem para os estudantes da Escola Oneide Tavares voltarem quando quiserem? Pois é, eles voltaram. E hoje o Grupo Correio tem a honra de receber novamente a visita de alunos da Escola Oneide Tavares. Sejam todos bem-vindos. O passeio começou pela redação do Portal e do Jornal Correio, com direito a conhecer um pouco da história da nossa região, que está guardada nos arquivos do jornal. Depois foi a vez de surfar nas ondas da Rádio Correio, conhecendo todo o charme desse tradicional meio de comunicação. E a cereja do bolo foi, certamente, a imersão nos estúdios da TV Correio. O professor Abílio Pacheco, da Unifespa, é quem coordena o projeto de residência pedagógica para estudantes de língua portuguesa, que está acontecendo em parceria com três escolas em Marabá, e entre elas a Oneide Tavares, e foi daí que surgiu a ideia de fazer essa visita. Ele explica qual o ganho dessa atividade, tanto para os estudantes da escola, quanto para os universitários que participam da residência. É importante que os alunos percebam que os textos são produzidos e circulam socialmente de mais variadas formas. E dentro de um ambiente como esse, que é um grupo de comunicações que tem rádio, tem televisão, tem um portal de notícias, tem a divulgação nas mídias sociais, ele percebe que ele tem uma ampla possibilidade de produzir textos que vão circular em mais variados espaços. Além do enriquecimento cultural, que é conhecer um espaço como esse, que é magnífico, é muito belo, o prédio aqui do Grupo Correio é muito bonito, o jornal cresceu bastante, eu trabalhei em 94, já faz bastante tempo, então é algo que vai ser muito gratificante e vai ser importante para a vida deles. E os estudantes, o que dizem da visita? Conhecendo os lugares novos, coisas novas que nunca imaginamos de ver, nunca imaginamos entrar na Correio, nós estamos passando por lugares, já passamos pela onde fica o locutor, já damos entrevistas, já vimos cada coisa nova que nós não tínhamos visto. Nós nunca tínhamos ido em outro passeio assim, sempre foi só em um passeio normal, tipo de visita, caravana, e esse passeio foi bem diferente, foi bem legal, bem divertido, fez com que a gente conhecesse o nosso meio de comunicação, o qual é bem popular aqui em Marabá, né? Então é isso, até a próxima e pode rodar a roleta! E aí E aí E aí